A paraense Jordana Maia começou sua trajetória de sucesso gravando vídeos para o YouTube. Oi meus amores, finalmente estou aqui no canal, o primeiro vídeo, já que vocês me cobraram muito. Aos 14 anos, ela já mostrava o grande potencial em frente às câmeras. Amores, estou feliz, eu estou triste, sou uma pessoa de pano. Começou a investir em dicas de beleza e moda e explodiu na internet. Hoje morando em São Paulo, Jordana ganhou o mundo. No Instagram tem quase meio milhão de seguidores. Suas postagens tem grande repercussão no mundo artístico. Jordana Maia agora enfrenta mais um desafio e conta com a ajuda de todos os paraenses. A Digital Influencer está concorrendo a um prêmio internacional como ícone Fashion 2021. Ela está na lista de grandes celebridades do país. Jordana aproveitou para mandar um recado para a família e amigos de Castanhal. Cada voto será muito importante para a nossa estrela das redes sociais. Queria agradecer a todo mundo pelo carinho, pelo apoio. Obrigada por todo mundo que está votando também. Essa votação é muito importante para mim. É um prêmio que realmente me ajuda não só a mostrar mais o meu trabalho, mas também a representar várias outras pessoas que eu tenho certeza que gostariam de estar no meu lugar e que se inspiram em mim. Então, obrigada por todo o carinho, por todo o apoio. Para mim é um orgulho representar o nosso estado, representar a minha cidade. E de coração, se você ainda não votou, vai lá votar. É bem fácil, é só entrar no site. Conto com o apoio de vocês. Obrigada. Beijinhos.